Bom, como vocês, cumprimentamos nossos clientes lá através da lente dada medalha que colocou conosco hoje. Por nossa segurança, pedimos que ontem os outros segurados, até ao lado mesmo, de quase um número, estiveram apoiados. Com isso, por exemplo, nós temos uma parceria do Ministério do Rio de Janeiro. O Governo Federal, por causa dessa passagem aérea, tem cinco meses de um ano, em casa de verde, porque você nem se encontrou as melhores opções para que a gente... Ela se travou, hein? ...para que os presentes cantarem de algo ou não existem eles contratarem. Esperamos que aproveite o seu voo. Esse voo oferece Wi-Fi. Se você é membro do programa Lata Pes, convidamos a desfrutar de mensagens gratuitas. Se você ainda não é membro, convidamos a se inscrever no programa, acessando o Lata Play no seu dispositivo. Assim, é possível acumular minhas e acessar benefícios exclusivos, inclusive com cartão de crédito Lata Pes e Saúde. Para se conectar, ative o modo avião em seu dispositivo, conecte a rede Wi-Fi Lata Play e acesse Play. Enquanto o Lata é um botão com seu navegador, aproveite também os filmes e séries de música em nossa plataforma de entretenimento gratuito é Lata Play. E temos uma boa notícia, agora temos série de filmes do Disney Plus. E nós queremos usar fones de ouvido, caso não os tenham... De volta para casa. 27 de junho de 2024. Graças a Deus.